Excesso de trabalho, estresse, alimentação desregulada. A combinação desses fatores deixou o Rafael com pressão alta, sobrepeso e alteração no fígado. Por indicação médica, ele foi parar no nutricionista. Comia muita besteira, não tinha hora certa para comer. Hoje em dia eu como de três em três horas. Antes eu ficava horas sem comer e trocava às vezes uma refeição saudável por uma coisa mais rápida. O nutricionista, ele prescreve uma alimentação baseada no perfil do paciente, inclusive no perfil socioeconômico, no perfil do estilo de vida do paciente, se ele tem condição de se alimentar em casa, se não tem, de acordo com o trabalho dele ou não. Com a saúde em dia, Rafael voltou a ter disposição. Tudo que eu faço hoje, a disposição é outra. Até que o trabalho melhorou, né? São inúmeros, fora a saúde, né? Que as taxas melhoraram. Os problemas que Rafael enfrentou são cada vez mais frequentes. Hoje em dia as pessoas arrumam uma desculpa, entre aspas, para desculpar a preguiça de não ter tempo para fazer atividade física, de não ter tempo para cuidar da sua própria alimentação. Então, cada dia que passa, pessoas mais jovens desenvolvendo problemas cardiovasculares. Para incentivar o cuidado com a saúde, um projeto em tramitação no Senado quer abater do imposto de renda as despesas com um nutricionista, academia de ginástica e personal trainer. Para fazer jus ao benefício, o contribuinte deve apresentar nota fiscal dos gastos. Mas no caso dos exercícios físicos, o abatimento só vale quando houver prescrição médica. O que o sistema de saúde pública hoje gasta para tratamento dos casos de excesso de peso, de obesidade, de obesidade mórbida, inclusive não só o tratamento clínico, medicamentoso, mas inclusive cirúrgico, é muito maior, é muitas vezes maior do que a renúncia de receita que decorreria da aprovação dessas deduções. No Brasil, 39% da população já está acima do peso. Dentre esses 39%, nós temos aqueles que têm apenas um sobrepeso, mas tem aqueles que também têm a obesidade mórbida. Então, pensando nisso, eu vejo que a questão da obesidade hoje, não só no Brasil, em todo o mundo, hoje a obesidade é considerada uma epidemia. E é uma questão de saúde pública, por isso a iniciativa do projeto. É melhor você combater hoje, deduzindo do imposto de renda, o exercício, o tratamento da obesidade, do que a consequência dela.